A nossa história no café começou através de uma sociedade entre eu e o Flávio, meu sócio em outra atividade, que é uma revenda, em São Botardo. E meu sonho era se tornar um dia produtor de café. E a gente já iniciou o projeto já pensando em produção de cafés especiais. Nós estamos em uma região privilegiada. A altitude de 1.200 metros. Clima favorável, temperatura favorável, chuvas regulares. Isso tudo nos proporciona uma cafeicultura sustentável, produtiva e principalmente a qualidade dos cafés. Através do projeto no COF, a gente vai fazer dois anos que a gente tem uma parceria aí. Temos conseguido bons resultados com a parceria deles. E vindo a esse novo projeto, a gente acredita que vamos ter bons resultados, levando nossos cafés ao mundo aí. Além da nossa qualidade, empregabilidade e a nossa sustentabilidade, nós temos tudo para se produzir bons cafés e levar a marca Bioma, a marca do Serral Mineiro para o mundo.